O canal oficial do Big Brother Brasil no YouTube tem as entradas, tem os participantes apresentados com os VTs deles que foram ao ar na Globo hoje em ordem. E eu acho que tudo bem reagir eles. Na Choquei também tem. Mas o canal oficial do Big Brother Brasil é muito melhor que a Choquei, né? Repete o que tu falou. Você vai dizer que eu estou errado, que o canal oficial é pior do que a Choquei. Sim. Tudo bem, então você tá certo. É que a Choquei pegou os vídeos da TV Globo, ela só compartilhou. Então é os beijos que estão lá, entendeu? Ou você não entendeu o lema, eu vou ter que ficar te explicando as coisas agora. É isso. Aí você tá dando público pra Choquei, você acha que a Choquei merece essa divulgação gratuita na sua live? Acho. Vamos começar, né? As crianças já brincaram, chegou a hora dos adultos, né? Hoje o dia começou, obviamente, com a decisão de quem da Casa de Vidro entraria para o jogo, né? A gente viu lá o... Esqueci o nome dele, mano. Caralho, esqueci o nome dele. Esqueci o nome dele. Liyama! Ué, procurando a Choquei. Filha da puta. Eu achei esse o nome dele. Tadeu Schmidt. Tinha o relato Tadeu Schmidt, o querido Tadeu Schmidt, tá? Apresentando a sala do Big Brother, né? E de antemão eu quero saber a sua opinião, Liyama, sobre esta sala aqui. O que você achou? Mas essa sala, vamos combinar que tá um lixo, né? Eu fazia quartos mais bonitos no Rabo Hotel. Mas por que você acha que ela tá um lixo? Você acha que não é legal esse tema viagens e tal? Não, o tema tudo bem. O problema é que ela tá meio abarrotada de coisa ali em cima que não faz muito sentido, né? Olha aquelas decorações, que coisa feia. Pra um numa festa pegar aquela réplica da Torre Eiffel e dar na cabeça do outro é dois palitos. Ninguém ia fazer isso. Mas poderia. Você vai me dizer que se MC Guimê pega essa Torre Eiffel e dar na cabeça do Fred Desimpedidos não ia ser uma boa. Olha, eu não ia querer ver o Fred Desimpedidos indo a óbito, porque ele tem um filho pra criar. Eu ficaria bem triste. Mas pelo entretenimento ali da coisa, aquela confusão, aquele drama, aquela porradaria comendo solta, e considerando que o Fred Desimpedidos iria ficar bem, seria bem engraçado. Mas assim, tem Estados Unidos, Japão, França e México, né? Que são os únicos países que a Globo conhece. E aí, ao invés de botar... Olha como a Globo é, né? Aqui a gente tem algumas peças que indicam ser africanas. E a Globo, ao invés de pôr aqui em destaque, colocou aqui no cantinho. Triste, né? Você acha que a Torre Eiffel é mais legal do que essa estátua? Eu acho que não. Um narguile? Não. Mas enfim. Vamos seguir aqui, né? A Paula, infelizmente, foi uma das escolhidas pelo público pra entrar. A nossa Giovanna caiu. A nossa Giovanna caiu. Vamos combinar que um dos lados do bem venceu, pelo menos, né? A Giovanna, infelizmente, tinha muita coisa jogando contra ela. Se ela entrasse, seria melhor. Mas a Paula vai ser uma planta. Pelo menos a gente já tem um pra ser eliminado da casa. Eu ouvi falar, tá? Que a Giovanna precisou não entrar na casa pra que fosse comprovada uma certa fraude. Talvez ela entre em 72 horas. Em 72 horas, a Giovanna tá deixando o inimigo agir. Em 72 horas, as notícias que eu tenho são boas, assustadoras, mas boas. A Giovanna vai agir. Ela acha. Ela vai. E o outro que entrou foi o Gabriel. Ainda bem, né? Que entrou o Gabriel, que demonstra ser um mitista. O ponto é, não ter entrado o Manuel é mais favorável pra mim do que não ter entrado a Giovanna. Eu queria que a Giovanna entrasse, mas a não entrada do Manuel compensa. Porque o Manuel é muito chato. É que o Manuel só usa laranja, né? Ele só usa laranja. O cara é o Twitter em pessoa. O cara é a encarnação do Twitter. Que bom que esse cara não entrou. Mas é bom deixar claro que também, querendo ou não, essa casa de vidro escancarou um preconceito contra ruivos, né? Da sociedade brasileira. De fato, eu acho que os ruivos no Brasil sofrem tanto quanto os ruivos lá na Saxônia, na época dos vikings. Fato. É um preconceito que precisa ser visto aí pelo governo Lula agora. Você acha que não cabe um tema de redação do Enem? Acho que cabe um tema de redação do Enem. E eu acho que cabe ao Boninho convidar um ruivo pra entrar no camarote pra falar sobre isso lá dentro como pauta. Porque a gente sabe que todo ano tem que ter uma pauta. Mas vem cá, o Gabriel ali em 2003 tatuado, ele nasceu em 2003? Impossível. Olha, ele tem uma carinha de novinho. Vamos descobrir? Vou pesquisar. Quando que ele pegou a Anitta e a Luísa Sons então? Esse moleque fez 18 anos, sei lá, ontem. Não, o Gabriel nasceu em 1998. Ele tem quantos anos? 24? 24 anos. E esse 2003 aqui é do quê? Ah, deve ser o ano em que ele pegou a Anitta pela primeira vez. Pode ser, mas aí também não dá, né? Ele teria 50 anos. Não dá, aí também tu foi um pouco longe. Melhor não, né? Melhor não, deixa pra lá. 2003, Lima, foi o ano que o Lula foi reeleito, né? Foi? Não sei, tô chutando. É, nessa época a Anitta que se chamava Larissa, né? Vale lembrar. Larissa, pode crer, MC Larissa, né? E aí, né, como eles entraram, a Paula e o Gabriel vão ganhar um VT. Mas eu posso ver? Então, eu acho que tudo bem ver os VTs dos participantes, né? Só não deixar em full screen também, né? É, deixa ali fair use, coloca pequenininho ali, e é isso. Meu nome é Paula Freitas, eu tenho 28 anos de idade, sou biomédica, e eu venho lá de Jacundá. Mas o que é biomedicina? É um biólogo que é médico ou um médico que é biólogo? A biomedicina é uma das áreas das ciências de saúde voltada para o estudo, análise e pesquisa de doenças humanas com o objetivo de compreender causas, efeitos, fatores ambientais e epidemiológicos e assim desenvolver e aprimorar diagnósticos e tratamentos. Ou seja, já temos uma pauta para ser tratada no BBB, ela vai falar sobre a vacina. A gente sabe que ela vai. Ela vai ser anti... Ou a favor? Ela vai ser anti os anti-vacinas. Ah, bom, bom. Gosto disso. Ela namorava há seis anos, mas, coincidentemente, antes de entrar no Big Brother, ela terminou o relacionamento. É. Se você namorasse uma pessoa por seis anos... Bom, esse frame que você pausou aí, muito forte, assim. Você terminaria com a pessoa só para entrar no Big Brother? Seis anos, assim. Não, eu não iria para o Big Brother. Você iria para o Big Brother, Mitch? Eu? É, você. Falando sério. Falando sério, 100% sério. Eu iria. E você, Igoi, você iria para o Big Brother? Com toda certeza. Se o Mitch e o Igoi iriam, aí... Vamos fazer uma pesquisa no chat. Pesquisa no chat, vamos ver o chat. Calma aí. A gente descobriu, Igoi, que teve outro participante budista lá dentro. Quem foi? O Dourado, campeão do Big Brother. Grande Dourado. Grande Dourado. Mas seguindo aqui, né? O vídeo da nossa... Paula, né? A chamada da Paula e do Gabriel. Dá para o Brasil inteiro. São dois. Eu sou tagarela, briguenta, mas eu também sou muito coração. Eu sou muito... Hum, vai ser planta. Lançou um sou briguenta, vai ser planta. Emocionada, eu choro mesmo. Eu sou feliz. Só não gosto de toalha molhada em cima da cama. Hum, me irrita. Por exemplo, lerdeza. Eu não suporto lerdeza. A gente... Ela lançar aspas que não suporta lerdeza e ser lerda é complicado, né? Vocês não acham? Reclamona demais, não rola. Eu chuto balde e boto para longe de mim. Porque eu não dou conta de ver as coisas ficarem caladas. Eu vejo, eu falo. Eu quero... É, ela é biomédica, né? Ela tem que falar o que vê. Senão dá merda, né? Dá problema na vacina. Participado do BBB23 porque eu preciso de dinheiro. Não tem tempo ruim comigo. Outro pipoca que veio da casa de fibra é o Gabriel. O Gabriel que é um mitista, né? Ele tem potencial. Só que o Gabriel se fudeu, né? Vamos ser sinceros? Porque o Gabriel, ele vem com aquele papo de... Eu vou representar a galera do futebol. E aí ninguém mais, ninguém menos. Fred, eles impedidos, entra no Big Brother. Ele se fudeu. Mas o Gabriel conhece o Liu Vinicin, né? Já ganhou uns pontos aí. Uma porra, mano. Tu acha que... Não, eu tenho certeza que o Liu Vinicin não vai influenciar em nada. Gabriel ficou com a Anitta. Não precisa de mais nada. A Anitta pode comprar uns votos pra ele aí. Mas não vai também. A Anitta, ela já tinha dito que tava torcendo pro outro cara entrar na casa. Não, a Anitta não. Desculpa. Mentir agora. A Luísa Sons, eu acho. Mas enfim. O Tiago Leifer voltou no Gabriel. Sim. O Tiago Leifer, pela primeira vez na vida, acertou. E foi por isso que o Gabriel entrou. O Boninho, que eu achando no Tiago Leifer, colocou o Gabriel lá dentro. O Boninho aceitou aquilo como se fosse uma dica, entendeu? Você tá falando que meu amigo Little Boninho cotou a entrada de Gabriel na casa. É isso que você tá falando? Sim. Que nem o Renan Bolsonaro falou. Teste do sofá. Mas o sofá, no caso, foram as pessoas, né? Votando pro Gabriel entrar, né? Ó, 73% do chat disse que não iria pro BBB. Eu sou um cara vaidoso. Eu me cuido bastante. Desde criança, eu sempre quis ser tatuado inteiro, assim, o corpo inteiro. E já falou... Esse negócio de tatuagem no corpo inteiro pega vocês? Muito. O que mais me pega é saber que alguém vai perguntar pra ele o significado das tatuagens na casa e ele vai ficar puto. Mas, então, Gabo, você tem muitas tatuagens? Não, ainda não. Quem sabe no futuro. Muito caro. Um vídeo clássico da internet é o Celbit, né? Que fez uma tatuagem no braço e foi fazer um vídeo pra falar sobre tatuagem. Muito foda. É um dos grandes vídeos. Ele fez uma... Ele fez uma tatuagem de cinco símbolos do The Witcher. Dos elementos da obra. E no final, ele fez um vídeo, né? Como o Mitch falou. Dizendo que como ele era um adolescente burro e se arrepende muito pelo que fez. Claro. Voltando aqui, né? É interessante isso porque eu acompanho uma tatuadora no Instagram. Eu tava vendo stories dela. E um cara, ele fechou o braço dele com o Grimmy Joe de Bleach. E eu fiquei me perguntando, assim, tipo, sem querer debaixar de Bleach, tá? Mas, porra, tu fecharia o teu braço com um personagem de anime? Meowchiren de Numbiori, fácil. Faria nas costas. A Reng nas minhas costas inteiras. Porque aqui no meu bairro eu já vi um cara que fechou o braço com Meliodas. Pô, muito foda o Meliodas. Pô, mas assim... Não? Não, né? Não. Não, né? Não. E você, Gabo? Fecharia teu braço com um personagem de anime? Com toda certeza eu colocaria uma Tânia no meu braço. Uma Tânia, né? Tem... Louque não embarca em qualquer aventura. O cara tem dois gatos. O cara é muito mitista. Já ganhou pontos comigo. Eu namoro dos 16 aos 19. Aí nunca mais. Tô há seis anos solteiro já. Eu sou um cara mais... Calma aí. Se ele namorou dos 16 aos 19, então... Ele teve pouco tempo pra pegar a Anitta e a Luísa Sonza, né? Mais posturado. Considerando que ele foi fiel. Ele tem quantos anos? Ele tem 24. Eu não dou tanta margem pro azar, entendeu? Ninguém paga minhas contas lá dentro. Eu vou falar o que eu achar que eu tenho que falar. Segunda... Pô, esse pessoal que manda essa logo de cara, geralmente... Meio red flag, né? Meio red flag. Lembra a Thaís? A Thaís falando? Sim, sim. Não, eu vou entrar lá dentro e vou fazer movimentar. Ela falou de xereca pro Fiuk, mano. A Thaís foi a maior planta da história do Big Brother, se duvidar. E o Fiuk não pegou a Thaís, né? Pegou forçado. O Fiuk quase chorou depois. Esse pai, ele chorou. Mas a gente também não pode esquecer que o Big Brother é um grande estudo social, né? Não, não tem isso. Tem? Não, não tem isso. Você colocar várias pessoas de formas... Não, não, não. Igual aí, igual aí. Não, igual aí, não. Não, não tem. O próprio PH Santos falou que o BBB é baixaria. O PH falou, veio tudo do lado dele. E o Fiuk chorou porque ele pegou a mina lá dentro. E isso é muito complicado. A Thaís que, inclusive, fez uma cirurgia pra diminuir a testa dela. Fica aí a informação. Eu acho que a Globo devia pagar 5 anos de psicólogo depois do BBB. Pra cada um. Eu vou ter que abrir aqui o bagulho da Big Brother. Ah, é, 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 é Mitch. E a Shokane, Mitch? Hã? O que que aconteceu com a Shokane? Me conta. A Shokane não postou os vídeos que eu falei pra você ver no canal oficial do BBB. Hum, que legal, né, Mitch? Falou alguma coisa? Não, não. Segue aí, segue aí. A Line Weirner, segue aí, a Line Weirner. É... Durante o dia, né? Durante a programação da Globo. Tivemos a confirmação. É, se você estiver vendo esse corte agora no YouTube, eu indico que você assista o vídeo onde eu e o Lhama falamos sobre os possíveis participantes do Camarote, né? Porque praticamente todos daquele vídeo foram confirmados. Então, a gente não vai fazer uma nova pesquisa aqui pra mostrar quem é. A gente só vai comentar aí em cima e tal. Mas, se você quiser um aprofundamento, né? Eu e o Lhama fazendo uma pesquisa imensa. Então, você pode ir lá conferir. Eu vou deixar no card aqui. Mas, enfim. No final, o Mitch já sabia de tudo. E a primeira confirmada foi a Line Weirner, que nem a gente tinha visto, né? Ela ficou feada pro Camarote. Durante o dia, durante a programação da Globo, foi confirmando pessoas. Eu não sei se já acabou ou se ainda tá confirmando alguém. Mas acho que já acabou, se pá. E a primeira foi a Line Weirner, né? Que é a ex-Rouge, né? Banda Rouge. Ela é casada com o ator que fez o Lucifer na novela Apocalipse, da Record. Tá? E já vamos ver a entrada dela aqui, né? A entrada dela, não a minha entrada. E ela e o seu marido, que é o autor Igor Hikili, né? São bissexuais e têm relacionamento aberto. E isso me deixa um pouco preocupado. Por quê? A gente fugiu do psiquiatra laranja porque a gente achava que ele ia entrar lá dentro pra poder ficar o tempo todo dando uma de Twitter, né? E aí, quando ele não entrou, a gente falou Hum, talvez a gente consiga ter uma sociedade ali dentro. Mas vai entrar a nossa querida Line Weirner, que tem relacionamento aberto. E aí, eu já vi, durante o dia, que outros participantes também estão em relacionamentos abertos. Então, isso vai ser uma pauta, né? Com certeza vai ser uma pauta. E isso vai me deixar triste. Eu acho que no momento que a Giovanna não entrou mais, não vai mais entrar, no caso, esse Big Brother já tá horrível. O fato é que a gente não tem como saber quem desses realmente tem um relacionamento aberto, né? Porque falar que tem um relacionamento aberto antes de ir pro Big Brother é muito fácil. Verdade. O relacionamento meu do Ikema é aberto. É verdade. Bissexual na Record. Faz sentido pra eles colocarem o autor como Lúcia. Caralho, que aspas forte. Vamos ver o vídeo. Então, a chamada da Line Weirner, né? Meu nome é Aline. Sou cantora. Sou nascida na cidade de São Paulo e criada no interior de São Paulo. Uma cidade que se chama Cachoeira Paulista. Maneiro. Fui participar de um programa de televisão com mais 30 mil meninas. 30 mil? Não existe isso no Brasil. 30 mil meninas. Não existe. Aqui ela mandou um caô, né? Pra parecer, tipo, foda. Existe isso tudo? De menina no Brasil? Deu 30 mil? Não existe. E deu certo. Eu virei, e sempre vou ser, uma ruge. Será que ela vai levar toda essa energia pro camarote? Será? Eu gosto de viver, eu gosto de ser feliz, eu gosto de tomar bons drinks. As pessoas me conhecem pelas redes sociais, mas elas conhecem só uma parte de mim. Eu quero que elas... Esse que é o problema. Essa daí eu já ouvi a Nayara Azevedo falando, pô. Eu já vi a Karol Conká mandando essa, pô. Eu já vi umas 30 participantes que já falaram. Aí deu uma pegada complicada, né? Esses são tudo o que eu sou. Segunda é depois de travessar. Começando pelos pipocas, o Bill Schmidt. Vai se fuder. Você deixaria de viver por medo, Lema? Mas eu não tenho medo e já não vivo. Imagina tendo medo. E você, Gabu? Eu teria. Entendi. Eu tenho um pavor social. Se eu entrasse nessa casa com um bando de gente, nossa senhora. Antes da gente continuar a análise dos participantes, eu quero levantar uma informação importante que a Mel me trouxe aqui. Por favor. Que é que esse é o Big Brother com mais carecas na história. Fato. Prestem atenção nos personagens que vamos apresentar aí que tem muitos carecas. Isso é um fato. E por algum motivo, o Tadeu Schmidt e a Ana Clara disseram que iria ser aberta uma votação pra duplas serem formadas. De um pipoca e um camarote. Eu imagino que já vai começar com uma prova do líder, talvez. pra poder já decidir quem vai ser o maior aula da parada. Porque eu lembro que teve isso no último Big Brother, que foi um pipoca e um camarote chanã, né? Juntinhos. Pô, seria uma boa, né? Inclusive, no último Big Brother, quem ganhou essa primeira prova foram o Negudi. Não, não foi a do Negudi. Essa não foi a do Negudi? Não. Ah, é verdade, o anterior. Então fazem dois Big Brothers que tem essa mesma prova, não é? Acho que sim. Fazem dois, porque eu lembro do Negudi. Mas no início não era pré-determinado pelo público. Eles escolhiam lá dentro. Isso, verdade. E no passado, daí teve a votação, não teve? Teve. Não sei. Eu acho que teve. Não sei. Mas quem estava no camarote do BBB22? Essa é a grande pergunta. Alguém lembra do camarote do BBB22? Na Era Zevido. Por incrível que pareça, Thiago Abravanel. Alguém lembra do Big Brother 2022? Thiago Abravanel, de fato, ele tava lá. Eu vou ser sério. Não lembro. O Big Brother 2022, eu só me lembro da final. Já de Picompa. Arthur Aguiar. André. O camarote do BBB22 foi composto por Arthur Aguiar, Pedro Scubi, Bruna Gonçalves, Paulo André, Maria, Jade Picom, Douglas Silva, que nem lembrava que Douglas Silva estava lá, Linda Quebrada, Thiago Abravanel e Na Era Zevedo. Caralho. O Thiago Abravanel que pegou, né? E esse foi o pior Big Brother, depois de muitos anos. Eu acho que o Eliezer é o mais famoso de lá, cipá. Tem uma câmera dentro do botão de desistência. Eu acho que ninguém vai desistir. Esse Big Brother. É muito injeção. Depois da vergonha do Thiago Abravanel, eu acho que ninguém vai desistir. Eu acho que ninguém vai desistir. Vamos lá. César foi o grupo de pipoca, né? Careca, sim. Que já foi cancelado, inclusive. César está confirmado no grupo de pipoca do BBB23. Na trova de Salvador, na Bahia, o enfermeiro César tem 34 anos e está solteiro, tá? Atualmente mora em Brasília, tá? Fugiu. Foi pro Big Brother pra não ser preso. Onde trabalha na UTI neonatal e na emergência de dois hospitais. Conta que o pai esperava que ele seguisse seus passos na engenharia, mas que a enfermagem foi a sua primeira escolha. Até porque é difícil passar pra engenharia. Depois de formado na faculdade, deixou seu estado apenas com uma mochila nas costas e se mudou pra Brasília, com o objetivo de melhorar sua realidade financeira. Também já morou no Mato Grosso do Sul e a trabalho. Nas redes sociais, costuma compartilhar seu estilo de vida, mas garante que não se trata de ostentar, e sim de saber aproveitar os momentos. Vamos ver aqui, então, o vídeo chamada do César. Pô, antes de ver o vídeo dele, tem alguma imagem dele? Ah, se bem que vai mostrar, dá pra ver no vídeo chamada mesmo a diferença entre os dentes dele nos vídeos gravados de antes e os dentes dele no VT. Presta atenção nisso aí. Sou César Black, Bina Cruz. Caralho, o dente brilhante, tá? Tenho 34 anos. Olha, olha nos vídeos agora. Sou natural de... Caralho! É o Roberto Firmino. É o Roberto Firmino. Eu sou enfermeiro. Uma pessoa muito sorridente, muito feliz, de bem com a vida. Pô, teve uma preparação pra BBB aí, né? Óbvio, todo mundo faz. Jogador... Mas o isso que me espanta um pouco, o quanto... Quanto tempo eles sabem que vão entrar lá dentro, de antecedência, pra fazer essas coisas? É, de fato. Porque tem gente que faz cirurgia plástica, pô. Se eu não me engano, se eu não me engano, um podcast que eu vi uma vez, que eu não lembro quem foi, não sei se... Acho que foi até o Prio falando. Você sabe em três meses, entre três e dois meses, praticamente. É rápido. Tipo, você faz os testes, é... muito rápido já, pra começar. É bem simples. Eu não sei se... Não, mas três meses é um tempo que é até muito, na verdade. Eu pensei que eles soubessem, tipo... Mas eu digo o andamento, desde você ser chamado, até fazendo as etapas, até ser confirmado. Não, isso tudo bem, mas... Eu sou a favor deles serem sequestrados. O Boninho aparece na casa deles um dia, leva e foi. Eu também. E eu sempre achei que fosse assim, tipo assim, um dia eles recebem um telefonema, ó, Big Brother é agora, entra no carro e vai. Ali, ó, o... Aí eu falo, é dois meses, então era isso. Um dia eles recebem um telefonema, tem uma van preta na porta da sua casa, entra. Sim. E aí tu vai na sorte, né? Pode ser ou não sei. Não se deixa intimidar. Pode ser o BBB, pode ser um sequestro. Já viu que a resenha da pipoca tá garantida, né? Tô solteiro, gente, com alegria. Vou entrar, ó, como todo bom baiano, viu? Ele come todo bom baiano? Que? Pô, aí não dá, né? Aí não dá. Calma aí. Caraca, cara. O maior comedor, mano, é de baiano. Toma cuidado, hein? Tu viu? Vai ser aquele climinho, ó, de paquere agito. Aquela agonia. Tá vendo? Aquela agonia. Pisciano, romântico. Eu tô louco, ele me parece o parangolé. Ele parece? Na res, ele soltou um pisciano. Tonhador, apaixonado. Segunda, depois de Travessia, Travessia estreia BBB 23. Eu bebo, eu danço, eu meto louco. Ah, tá, ele mete o louco, né? Tô meio susto. Pensei que ele ia falar outra coisa aqui agora. Eu sou safado, hein? Iiii! Dá pra notar, né? Iiii! Ele falou. Ele come baiano? Ele come baiano? Literalmente, ele tá dizendo se der mole, eu pego. Ele mete mesmo. O cara é uma máquina de meter, velho. Tá, e ele foi cancelado, né? Deixa eu ver aqui. Ele foi cancelado por causa disso aqui, ó. Achou que ele postou essa imagem, de César no Carnaval de Salvador, dele fantasiado de mulher, né? É, num... Num bloco que tem lá tradicional de Salvador, onde os homens se vestem de mulher. E aí ele foi cancelado por uma parte do Twitter, porque aparentemente isso aqui não pode. E aí eu acho que o Twitter deveria procurar alguma coisa pra fazer, mas como é o Twitter, né? Não dá pra falar isso. Se ele falasse que isso é um cosplay de pre-cure, ele não teria sido cancelado. Ah, manda que o pessoal do Twitter é chato pra caralho, né? Pô, tem uma personagem em Sinfogear? Exatamente. Bom exemplo. Pô, mano, mas assim, tá ligado? Tipo, pegar uma foto antiga do cara no Carnaval fantasiado num bloco onde os homens vêm de mulher pra falar esse cara, ele está... Ele não tem consciência social. Porra, sabe? Tipo, ele só tava bêbado lá querendo pegar mulher, velho. O bom é que o Twitter... O bom é que o Twitter não resolve nada no Big Brother, né? Já ficou claro com a entrada do Gabriel que o Twitter não manda em nada. Por que tá sendo uma tripa do bebê? É, de fato, isso aqui não é muito legal. Isso eu cancelaria aí. Sou safado. Acho que botou aqui. César, vou para o BBB23 somente para ganhar o prêmio sem pensar na fama. Hum, o cara já meteu o dente branco aqui e ele não tá pensando na fama, né? Eu trabalho demais, porém é enfermagem que me dá tudo o que eu tenho. Não tenho coragem de largar por largar. Deixaria um dos trabalhos, investiria o dinheiro e viveria de renda. Pô, ele tá de sacanagem. Ele tá falando pra mim que ele não largaria a enfermagem mesmo depois do Big Brother. Duvido. Fala isso até o Tadeu anunciar que ele ganhou um milhão, pô. Ganhou um milhão e meio? Nunca mais. A Juliette mandava o mesmo call. Eu nunca vou ser cantora quando você é do Big Brother. Não, nunca vou ser cantora. Eu vou continuar manicure. Se ele ganhar um milhão, ele vai abrir uma clínica. Não vai mais ser enfermeiro, mas vai trabalhar ainda como enfermeiro. Porra nenhuma, mano. Mano, se tu ganhar um milhão, tu abre uma clínica? Amigo, se eu ganhar um milhão e meio, eu dou 500 mil pro Mitch que o Mitch seja muito feliz. Tá, que lindo, cara. O Léo é muito foda. Tá gravado, tá, gente? Se o Léo ganhar... Esse cara aqui, esse cara que se ficar bêbado, ele parte pra porrada com alguém. Eu acho que esse aqui vai ser o nosso Adbala. Será? Eu acho que ele tem uma energia diferente. Ele é mais progressista. Não, eu acho que ele tem a energia justamente do Negudi. Eu acho que ele vai ser o cara do planta faz isso. Pô, velho. Você viu bem. Eu acho, até agora, eu acho que ele é um bom competidor. No sentido do jogo mental que é o Big Brother, ele, até agora, é o que eu acho que pode mais se dar bem. Cara, é que ele é careca, né? Ele não tem mais nada a perder. Exato. Tem esse ponto também que poucos falam. Eu tô morrendo com as fantasias que o Cesar posta no Insta dele. Pinto de graça. Pô, o cara é cosplayer. Essa é a piada que o Meet quebra. Essa aí, mano. Pô, esse cara aqui é Meetistanato, pô. O cara é bom. Tá, acabou. Meio que acabou a energia de Negudi dele com essas daí. Não é mais o Negudi. O cara é bom. Olha o outro ali, bicho de vaquinha. Ele é atrás. É incrível como ele, em uma foto, foi mais engraçado que o Negudi na vida inteira. Pinto de graça, pô. O que ele pegou de mulher com essa fantasia é loucura. Bom participante, vamos lá dizendo. Isso aí, acho que... A gente foi fazer uma tier list. Vocês não sabem, mas vestido de vaquinha ali na outra foto sou eu, que eu tava fazendo uma participação especial. Caralho. Olha o rebolado da linguinha dele, mano. E rebola, tá? Aqui ele já tá... Olha a carinha dele. Tu acha que ele tá com o olhinho do Diogo Defante? Já tá travado, coitado. Ele tá em outro país aqui já, tá em outro planeta. Podemos dizer que ele tem uma língua afiada, né? Viciado em linguar, pô. Ok. Novo confessionário. Porra é essa, mano? Não reclamo, pelo menos não é o confessionário gamer do ano passado. Que aquele confessionário gamer, meu Deus do céu, que coisa feia. Teve uma hora, teve uma época que a cadeira gamer estragou e eles não trocavam o Neon. Aí ficou tudo de ruim. Muito, muito ruim aquele confessionário gamer. Pô, mas esse aqui não tem nem onde sentar, né? É, esse daí parece um mapa de Beat Saber, de fato. Aí o que eu falo ali, de fato, parece. Parece um Beat Saber. dos confessionários antigos, que tinha uma cadeira e só. Tu sentava lá e é isso. Bem minimalista, né? A outra camarote que foi anunciada foi a nossa Bruna Grifão, né? A nossa Bruna Grifão. Grande Bruna Grifão. Que tem uma carinha de que, provavelmente, se pudesse, oprimiria umas cinco minorias. E eu ia adorar ser uma minoria pra ela poder me oprimir. Por favor, minha oprima é a Bruna Grifão. Com certeza. Estamos pedindo. Por favor. Acho que botou o vídeo dela aqui, então eu acho que eu não preciso assistir. Não, dessa vez. Grifão, tá? É Grifão, então, pessoal. Vamos falar direito o nome dela. Mas, de acordo com o que ela fizer lá dentro, ela pode virar a Bruna Grifão. Mano, é impossível essa mina ter a mesma idade que eu, tá ligado? Parece que ela é um dos grandes. Essa mulher! Agora eu reconheci ela. Crescemos juntos, inclusive. Ela na televisão e eu vendo. E no estampo de imperador. Eu passo uma imagem de ser uma mulher. Ela ficou melhorada em você gotejando na sua cabeça. Mano, vou ser sincero. Eu diria que ela tinha uns 30 anos. Pô, velho, eu pensei também, cara. Não, porque não é que... Não, então, não é que ela tem a aparência de velha, mas tem um jeito dela. Parece que tem uma pessoa mais adulta. Sim, mano. Olha a cara dela, velho. Olha a cara dela. Eu tenho a mesma idade que ela, pô. Não parece. Então. Ela tem uma cara de 18 anos, se pá. Se o Mitch tira o bigode, tem 17 anos. Não, eu sou a bagaceira. Sou bem da bagaça, sim. Hum, eu sou bagaceira. Eu sou da bagaça. Eu vou dar minha opinião sobre Bruna Grifal, porque eu vou lá pegar minha janta, tá? Então a Bruna Grifal, pra mim, vai ser a terceira eliminada. Toda a minha opinião. Sigam aí, já volto. Sempre fui uma pessoa muito intensa, assim, um pouco... Hum, é muito red flag atrás do outro lado. Que uma lenda conta. Eu sou muito imediatista também. Às vezes eu quero resolver as coisas na hora, assim, as pessoas falam, calma. Segunda, depois de travessia, estreia o BBB. É, mano. Essa aí vai embora rápido. Ela sou muito red flag, né? Tipo, ah, eu sou muito intensa. Eu gosto de bagunçar. Acho que não vai dar. Acho que ela... Pô, mas eu ia adorar ver o nosso César dando em cima da Bruna Grifal, mano. Já temos o primeiro chip. Pô, será que o César consegue chegar forte na Bruna Grifal? Não sei. Vamos ver. Eu passo a ideia de uma mulher sensual, mas não. Eu sou muito da bagaceira. Eu sou bagaça. Tá bom, né? Não sei o que ela quer dizer. Se ela passa essa ideia, é porque ela posta fotos assim, né? Se tu for ver o Instagram dela, é praticamente isso. Ela só posta foto... É só foto de biquíni. É. Então, a culpa não é nossa, ô, Bruna Grifal. Desculpa. Bruna Grifal. Seu nome artístico é fruto da junção de dois sobrenomes. Grigoriades Orphan. Calma aí. Pera. O nome dela não é Bruna Grifal. É um nome artístico que é fruto da junção de dois sobrenomes. Grigoriades Orphan. Mas hoje ela diz que se arrepende da escolha. Acostumei, mas não amo Grifal. Prefiro ou Grigoriades ou Orphan. Hoje eu deixaria Grigoriades. Ela é perturbada. Eu não entendi. Porque... Calma aí. Ela... O nome dela não é Grifal. O sobrenome... Ela tem no sobrenome Grigori... É. Nem sei pronunciar isso. Grigoriades Orphan. Pô, mané. O sobrenome dela é Grigoriades Orphan. É o que eu tô vendo aqui. Então, Grifal é Grigoriades Orphan. Então, o nome dela é Bruna. Grigoriades é o nome de um grande militar grego, tá? que lutou na Guerra Civil da Grécia e na Primeira Guerra Mundial, na Guerra dos Balcons, na Guerra da Macedônia e fez resistência contra as tropas que estavam dominando a Grécia durante a Guerra Civil grega. Essa informação eu posso ter inventado agora. Aí vale de vocês, se vocês vão acreditar ou não. Grigoriades não era o sobrenome de Platão? Não, Platão nem existiu de verdade. Mas, Mith, a gente pode chamar ela de deusa grega, tá? Porque ela tem descendência grega. Então, ela é a nossa deusa grega do BBB. Isso aqui não é uma cantada que você tá mandando pra Bruna Grifal? Não, não, não. Mas se você pudesse, você mandaria uma cantada pra Bruna Grifal? Com certeza, ela seria a minha tenda. Perfeito. Aparentemente, eles seguiram essa ideia de Grécia, né? Porque o banheiro é praticamente Grécia antiga, né? Só tem pedra. O banheiro antigo da última edição era praticamente o banheiro de uma uma estação de ônibus, né? E agora a gente veio aqui pra um banheiro meio rústico, né? Qual a sua opinião sobre isso? Eu me sinto na idade das cavernas. Só tem pedra. Essa é a sua opinião? Exato. E a sua opinião, Lhama? Eu não vi o banheiro ainda. Deixa eu prestar atenção nele. Eu achei esse banheiro parece uma família de classe média que ganhou um dinheirinho extra agora que é reformar a casa inteira e fazer ela ter um ar chique mesmo não tendo dinheiro pra isso? Pô. Daí fica assim. Isso meio que... quase que resumiu a minha mãe agora. Vamos pro Gustavo. Tá. Vamos ver aqui o participante Gustavo, então. Meu nome é Gustavo Ars Benedetti. Eu tenho 27 anos. Eu moro em Primavera do Leste, Mato Grosso. E eu trabalho... Ah, não. O arquétipo do cowboy, né? É sempre necessário isso no Big Brother. Trabalho na fazenda. O famoso agroboy. Esse aqui cravou muito forte. Eu trato dos animais, ajuda a limpar pasto, tudo. É que o agro é pop, né? Agro é pop. Caralho, eu sei de tudo, velho. Não dá. Agro é pipoca. Agro é brother. É. Pô, velho. Que isso, cara? De graça essa propaganda pro agro? Que isso, Big Brother? As mulheradas só que chamam, né? De agroboy. E aí, baby? Pô, mano. Ele entrou no Big Brother pra não ser preso, né? Porque ele financiou um ônibus de certeza pra Brasília. Ei. Aí, deu risada. A risada dele foi de nervoso, tá? Sou um cara vaidoso, gosto de me cuidar, gosto de ir na academia. Ah, vou curtir, vou beber, vou dançar. Só o sertanejo, só que nós dançamos. Esse aí pinou o cavalo e bateu com a ferradura duas vezes no dois, pô. Vê o Instagram dele? Não, esse aí é o cara que... Você fala assim, ah, você é formado em quê? Não preciso estudar, porque quando o meu pai morreu, eu vou herdar a fazenda, a granja, o gado, tudo, pro resto da minha vida. Então, esse aí, nasceu um berço de ouro. Calma aí. Notas para o novo agroboy do BB24. Nem bonito demais pra te dar trabalho, nem feio demais pra te passar vergonha. Eu tô na média, tô numa média boa. Nem rica, É, me irritou um pouco. Esse aqui, nessa foto, ele parece aquele ator que fez o Superman, né? Mas algo precisa ser dito, tá? O cara cavalga bem. Não? Eu não confio em quem tem uma Ford Ranch. É uma afirmação forte. É, o Gustavo, o Pipoca, ele entrou na casa com 248 mil seguidores no Instagram, tá? Deixa eu entrar aqui no Instagram dele, né? Se não tiver uma foto ele ajudando no parto de uma vaca, ele não presta. Ele é fake, né? É fake. Mano, por que ele tem tanto seguidor? Tem algum esquema aqui. Pô, tem ali, ali em cima tem uma foto comemorando os 230 mil seguidores. Procura ela aí e vê pra que que é isso. Pô, o cara é influencer do agro. Pô, o maluco mandou. Poderia ir para o BBB. Há seis semanas atrás. Será que já tava tudo planejado? Não. Não tava planejado. É que o cara é bom mesmo. Descobriu. Eita, como é pipoca. Pô, maneiro, velho. O cara tem um cavalo, tal como o Marco Abreu, né? Esse aqui vai ser o candidato do Marco Abreu? Sem dúvida, parece. Só que o Marco é calvo, né? Esse aí ainda não chegou lá. Aí o bezerrinho aí, ó. Aí, ó. Tem foto que o bezerro passou no teste. 180, caralho. Isso é milho? Isso é milho. Mas não foi ele que fez 180, né? Desperdício de comida, né? Mostrando claramente que ele não... É que o Agro é pop, né? É, mano. Outra foto com o bezerrinho. É, velho. Eu sei lá. Pô, isso aqui é muito... Ele cravou muito 22, velho. Foto? Não, esse... Tá, um copo escuro. Ele cravou pra caralho. Eu aposto que durante a estadia dele vamos descobrir que ele apertou 22, não. Vê os vídeos dele? Na vida eu sou aquela pessoa que dá conselhos sobre relacionamento e tá solteiro. Uai, o que que tem? Treinador não joga não, meus filhos. Não dá, velho. Vamos combinar. Vamos combinar com esse cara aí. A primeira vez que ele for pra Xepa ele vai falar que a Xepa é igual ao Brasil que o Lula vai transformar e vai ser cancelado por causa disso. Isso aqui começou muito foda. É, se você beijar igual o Semente eu vou querer uns dois beijos. Mulher não gosta de fofoca. Mulher de verdade gosta mesmo é de... que se apaixonar no Calvó vai com calma de bem depois... Mulher não gosta de fofoca. Aô, minha filha você quer iludir logo eu que cresci ouvindo minha mãe dizer na volta a gente compra? Dá uma melhorada aí. Fui 70 de novo. Pô, o cara ele tem o seu teor me dito, né? Dá vontade de pegar o C? Tá igual preço de combustível. Só aumenta. Chá! E tu sabia que era golpe mesmo assim, tostei o gul. Ah, ah, que ca... E cavalga, tá? Esse aí... Cavalga legal. Chama! Gostei do César, mano. César não, né? Gustavo. Pô, mas era o Gustavo. A primeira festa esse aí vai dar o que falar. Eu tenho certeza que alcoolizado isso aí vai falar tanta... Calma. Gustavo, que é muito religioso fez uma novena pra entrar na casa. O que é uma novena? Novena é um conjunto de orações em particular ou em grupo realizado durante nove dias. Caralho. É um aceito. Isso aqui cravou 22 e... Sei lá, velho. Ele financiou três ônibus se bobear lá pra Brasília. Ele é... Deve ser sobrinho da Edir Macedo, se pá. O cara ficou nove dias rezando. Caralho. Meteu camisa vermelha pra caô, né? Porra. Não é possível, velho. Paula Fernandes não irá entrar no BBB. E eu amo o BBB, gente. Eu adoro assistir sempre que posso. Vou estar aqui torcendo pros participantes pra que dê tudo certo. E quem sabe no canto lá, né? Esse óbvio. Não, espero que não. Então, muito bom. Não, isso aqui a gente já viu, né? Famosos. Gustavo do BBB 23 revela que tem crush na Jade Picon e na Rafa Kalimann. Pô, a Rafa Kalimann é fácil, né? A Rafa Kalimann que tem um histórico gigantesco de namorar sertanejos, né? Eu acho que tá tudo bem pra ela. Mas a Jade Picon é difícil. Ele tem que ser top 3 no BBB pra ter uma chance com a Jade Picon. Top 3? Nada. Ele tem que anexer de novo, talvez. Não, não vamos ver. Ele não é João Guilherme, entendeu? Nicole Balls dizendo que o que mais gostou do Gustavo foi a bota, a mala e o cinto. A bota. A bota. A bota. E a mala. Mentira. A bota, o cinto e a mala. Mentira. As crianças tão assistindo. Não, menina. A mala de viagem. Ah, tá. Playlist de Bruna Grifal mostra que Beyoncé, Rihanna, Ludmilla, Pottermore e Billie Eilish são seus artistas favoritos. Maneiro. Ela é um ser humano, então. Meio padrão, né? Padrão. Ela gosta de música. Veja um dos quartos do BBB 23. Pô. Esse é o do Gustavo, né? Esse é o do Gustavo. Posso meter um hot take aqui? Se o chão fosse de areia, seria foda. Pô. Vamos combinar que essa decoração aí tá meio baixo orçamento, tá meio fazenda. Tá, né? Não tá legal esse quarto, não. BBB já teve uns quartos mirabolantes, assim, que você viu o negócio e parecia decoração feita, sei lá, pra qualquer coisa muito foda. Mas aí não, aí é... Isso aí tá meio fazenda, né? Tá meio baixo orçamento. Eu acho que o chão poderia ser de areia mesmo. O cara pisar ali e ser areia. Não, nem só o chão. Olha esse papel de parede, que coisa esquisita. É, mano. Não pegou legal, não. O papel de parede tá tão esquisito que tá parecendo o CGI de Chainsaw Man. Verdade. Fred, desimpedido de estar confirmado no grupo camarote do Big Brother 23. Vamos ver lá a chamada pra gente falar sobre isso. Eu sou o Fred, tenho 33 anos, sou nascido em São Paulo e sou um influenciador. Faço jogos com vários jogadores, como Ronaldinho Gaúcho, Neymar, já fiz desafio com o Cristiano Ronaldo. Pô, essa foi a chamada dele? Caralho, chegou muito forte. Já tá treinadinho pra jogar pro Brasil inteiro. Sou muito competitivo, eu falo até que eu tô entrando no paraíso, porque é um lugar que você tá jogando 24 horas por dia. Segunda, depois de travessia, estreia BBB 23. Sem sombra de dúvidas, esse é o maior desafio da minha vida. Quero conquistar o coração das pessoas que assistem Big Brother. E no primeiro intervalo de... Tá, vamos lá. Forte, ele entra muito forte, né, cara? Tem um problema, tem um problema, não é nem um problema, o negócio é, Fred Desimpedidos, entrando do tamanho que ele entra na casa, ele tem duas opções. Ou ele vai ser um grande favorito do início ao fim e vai levar o prêmio ou pelo menos ficar no top 3, porque ele é legal e o povo já entra, ele já entra com o povo gostando dele. Ou ele vai fazer alguma merda muito grande e ser cancelado nível pro J, Carol Conká. Ou vão encontrar alguma merda dele e usar isso como justificativo pra cancelar ele. Não tem outra opção, essas duas opções, ou ele vai ir até a final ou ele vai ser cancelado. Eu acho que ele não vai ganhar, mas eu acho que ele vai chegar na final. Ou seja, ele tem o jogo na mão. Cara, o jogo tá na mão do Fred. Inclusive, o Fred postou uma outra chamada no perfil dele, que eu te recomendo ver, porque é do perfil dele também legal. E tem uma coisa muito interessante, não exatamente do Fred, mas sim do filho dele, que o filho dele no futuro vai poder se gabar dizendo que o pai e a mãe participaram do BBB. Fato, cara. Se meu pai e minha mãe tivessem participado do Big Brother, eu não sei se eu sentiria orgulho disso, né, mãe? Vamos ver aqui a chamada dele, né? Pô, aí vai ter uma dúvida agora. Qual que é a chamada? Eu acho que é aquele do Fred dos Desimpedidos, do que você... Bruno Carneiro. Bruno Carneiro. Por quê? Quando eu entrei no canal Desimpedidos, que é o meu canal no YouTube, eles me acharam parecido com o jogador Fred. E sim, para a surpresa de algumas pessoas, nós não somos a mesma pessoa, inclusive. Lembrando que quem revolucionou o meio da comunicação do Big Brother foi ninguém mais, ninguém menos antes que Manu Gavassi, né? Isso precisa ser dito. Isso precisa ser dito. Não existia isso. Manu Gavassi que programou vídeos para o tempo inteiro em que ela estivesse no Big Brother. Isso aí foi dinheiro. A pessoa tirou a Manu Gavassi pra merda, mas antes da Manu Gavassi ninguém se preparava dessa forma. Manu Gavassi foi uma gênia das mídias sociais. Foda. Tratou o Big Brother como gente grande. E ela gravou conteúdo pra várias rotas diferentes. Não foi só, tipo, aquele conteúdo padrão. ela gravou conteúdo pra cada situação. A visual novel da Manu Gavassi foi foda de acompanhar. O truque de mestre. Tem até essa foto da gente juntinhos aqui. Outra dúvida que as pessoas têm é se eu sou jogador de futebol profissional. E não, eu não sou jogador profissional. Eu só trabalho com futebol. Só isso. Porém, uma vez eu fiz uma série que se chama Vai Pra Cima Fred em que eu jogava profissionalmente por um clube de futsal. Inclusive, essa série é muito boa. Assistam lá no YouTube. Já catalisou aqui. Já mandou pra cima a série. Aí deve ter gente se perguntando aí Pô, esse menino não é o ex da Boca Rosa? Sim, nós tivemos um relacionamento e eu e a Bianca, inclusive, tivemos o nosso Baby Chris que é a coisa mais fofa do mundo. E pra falar a verdade, esse vai ser que o maior desafio vai ser ficar longe do filho porque ele lembrou agora no final da gravação que ele tem um filho e que as pessoas podem julgar ele por isso porque ele entrou e deixou o filho dele aqui fora. Quer ver? E ele já foi julgado. Deixa eu ver. Vou falar a verdade, esse vai ser o meu maior desafio dentro da casa que é ficar longe do meu Baby, coisa mais... Eu já sei de tudo. ...gostosa do Popói. Mas quem me acompanha na internet sabe que desafio é comigo mesmo. Mas precisa ser dito aqui que... Gênio, tá? Se ele não cita o filho, ele ia comprar o ódio do povo do sofá depois que descobrissem. Mas como ele citou o filho e falou que vai ser o desafio, ele já tá tranquilo. Fato, mano. Fato. Porque na Copa do Mundo... O Pyong, quando ele entrou, o filho nem tinha nascido ainda. Porque na Copa do Mundo também ele já tava sendo cancelado porque ele deixou o filho com a mãe pra ver jogo de Copa do Mundo. Sim, e a mãe deixou o filho com ele pra poder ir na Farofa da DK. Aí a gente vai ter que entrar agora numa balança também pra ver quem que tava errado. Exatamente. Ou seja, ninguém tava errado no cara. O pessoal que é chato pra caralho mesmo. Mas esse é o Fred, né? Ele entra gigantesco, né? Já que era o Fred ganhando a Palavra do Anjo. Assim, talvez maior que o Fred só o MC Guimê. Não sei se alguém entra maior que os dois. Pô, mas o MC Guimê não tem a força de tração que o Fred tem. Na internet talvez não, mas o ponto é o sofá, a gente conversou sobre isso ontem. Justamente, cara. O sofá tem muita influência, gente. Cara, mas você não tem noção do quão conservador é o sofá. Mas a dona Ivone não conhece o Fred. Cara, mas o MC Guimê não é um cara de aparência conservadora, tá ligado? Primeira vez que ele fala lá dentro da sala de fumar uma maconha, a dona Ivone não vai gostar do MC Guimê. Mas você acha que o MC Guimê vai falar sobre fumar maconha? Vai, vai. Eu não vi a chamada do MC Guimê ainda. Vamos continuar. Eu quero ver. Nada que uma festa não resolva. Mas a equipe do MC Guimê soltou o vídeo dele antes da Globo anunciar ele. Aqui outra coisa que precisa ser conversada aqui. Vamos lá. Quem tem mais força pro futebol? O Fred ou o MC Guimê? Fred. Vocês têm certeza de que é o Fred. Vocês vão cravar essa. Fred. Vamos ver o que o chat acha. Pô, é o Fred, óbvio, né? Você acha que o MC Guimê só porque ele cantou a música da Copa lá ele tem mais força? Não, eu não acho que o MC Guimê tem mais força. Eu acho que é o Fred também. Eu passei o dia todo vendo páginas de futebol que eu sigo e me seguem falando do MC Guimê. O Casemiro, o MC Guimê não, do Fred. O Casemiro, quando você quiser falar do Fred, a Boca Rosa, que não é do meio do futebol, mas ela é gigantesca, é declarador torcida pro Fred. Não, chat, eu nunca falei que é o MC Guimê. Eu acho que é o Fred também. Só quero ter uma certeza, quero ver como o público tá nessa. Tenho certeza que ele é amigo de vários jogadores de futebol que vão fazer campanha pra ele. Cara, o Fred, ele só perde se ele quisesse, pá. Mas, eu ainda acho que pro povo do... Pode ser que não seja entre o povo do futebol, mas pro povo do sofá, eu ainda acho que o MC Guimê tem mais relevância do que o Fred. Ele é gente boa, o Fred. Ele é... Ele tem esse lado geek dele, né? Sim, calma lá. Calma lá. O Fred lá dentro, ok, ele pode se desenvolver em alguém que tem mais força pro sofá, mas eu digo na entrada. Eu acho que pra entrar, entrou agora, a pessoa que tem mais relevância lá dentro, falando com o sofá, é o MC Guimê, não é o Fred. Mas o problema é que o Fred, ele não tem potencial pra ser mitista. Ele parece ser um cara de boa, tranquilo. E o problema é que a gente não quer um cara de boa, tranquilo. É, o Fred tá me soando meio Pedro Scooby das ideias. É, se pá, mas ele é competitivo ao menos. E o Cristiano Ronaldo, que gravou o vídeo com ele, e no vídeo que ele gravou com o Cristiano Ronaldo, o Cristiano Ronaldo já conhecia ele, o filho dele via os vídeos no Fred, e o Cristiano Ronaldo também assiste o BBB, já aberto isso publicamente. E vai falar do Fred nos stories em algum momento. Sem dúvida. E pra deixar claro que durante a Copa do Mundo, o Fred, ele voltou do Catar, durante a Copa, pra poder passar uns dias no Brasil, porque ele falou que estava com muita saudade do filho, mas aparentemente foi poder assinar com o Boninho pra poder entrar no Big Brother. Então, ele voltou do Catar pra ver o Boninho, e não só o filhinho dele, mas, obviamente, ele viu o filhinho dele. Bom, Chessy Clark. Lula, né? Tanto faz, política, não. A ex do Fred dos Impedidos, Bianca Andrade, que também é ex do BBB, comentou no post do Agora Brother. É Gudugo, papai e mamãe são ex-BBBs, graças a Deus. O cara nem saiu ainda e já é ex-BBB, né? É bizarro. É... Eu tenho certeza que tem um vídeo da Boca Rosa, mas, enfim, é um vídeo da Boca Rosa falando que a torcida dela é do Fred e tal, e pelo filho dela, etc. Tem lógica, né? Porra, ela tem um filho com um cara, eles se dão bem pra caralho, eles são amigos até hoje, então tem lógica. É... O Gabriel indo pro confinamento depois da Casa de Vidro. Bom, Gabriel... Bora, Gabriel! Porra... Será que tem como tampar o ouvido dele? O cara parece que tá indo pra morte, mano. Que porra... Ele nem sabe, ele tá botando a mão tipo, onde é que eu tô, porra? Ih, dá pra não... Olha quem tá aqui! Pô, eu acredito, mas esse senhor aqui a gente conhece quem é. Sabemos quem é ele. Essa careca aí não dá pra não reconhecer, né? Essa careca, essa barba, esse óculos... É ele, tá? Foda. Xandão, é. Aqui o vídeo da... da Boca Rosa, mas ela tá reagindo com... Pô, mas calma aí também, né? Vamos ser sinceros? Pô, caralho, velho. O Fred já é calvo. O bebê já vai ficar de boné desde bebê? Pra fuder de vez com a raiz do cabelo dele? É isso que as pessoas estão defendendo? Essa criança vai crescer calva. Mas foda-se, né? Ele vai crescer milionário, ninguém liga. Né? Tranquilo. A Boca Rosa declarando apoio pro Fred. Ok. Ninguém liga pra política. Volta ali e vem quem que o Bolsonaro declarou apoio. Ninguém, no caso. A decoração do quarto fundo do mar. Pô. A pequena sereia, né? Que vai lançar esse ano. Cara, olha só, esse quarto, ele tem uma vibe Big Brother 2005, tá ligado? Eu tô falando que tá com uma vibe meio baixo orçamento. Parece que deram menos dinheiro pro Boninho esse ano. Acho que o Boninho tá... A Globo tá pesando aí. Mas é esquisito porque o Big Brother esse ano arrecadou mais do que em todos os anos, tá ligado? Isso é muito esquisito. te falar que eu já vi quartos melhores no Irmãos à Obra. Isso aí não dá, não. Isso aí não é quarto de Big Brother, não. Tendo sincero, se me falasse que esse é um motel é acreditável. O reforma, o quadro de reforma do Caldeirão do Hulk já fez quarto mais bonito que esse, pô. Nesse quarto que foi gravado o live action de A Pequena Sereia. É bom deixar claro. Então vamos pra nossa Larissa. Pipoquinha, né? Tem vídeo dela? Não tem vídeo dela. Então vamos procurar aqui vídeo da Larissinha. Com todo respeito, né? Deixa eu pegar aqui. Vamos ver. A Larissa que vazou vários prints dela, né? De quando ela tinha 14 anos. E vamos chegar lá. Meu nome é Larissa Santos. Tenho 24 anos. Nasci em Sombrio e hoje eu moro em Criciú. Professora de Educação Física. Alguém aqui gostaria de ter aulas de Educação Física com a Larissa? Ela tem essa vozinha assim que é insuportável. Na primeira festa eu vou querer que ela saia. É que ela é de Criciú, uma Santa Catarina. E hoje eu moro em Criciú. É aquele sotaque. Eu encriou a gente sozinha. Eu tive que começar a trabalhar muito cedo. Eu tive que ter responsabilidades muito cedo. Uma paixão que eu tenho da aula pra criança. Hoje eu trabalho como professora de Educação Física. Coitada das crianças. Eu sou muito desatenta. Muito, 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 muito. Puts, eu também. Perco tudo. Mas perder a oportunidade do BBB? Nunca. Que mais que essa pipoca é, Larissa? É, me mostra a pipoca aí. Que pipoca aí. Que pula a pipoca, viu? Eu sou inimiga do fim, eu falo. É só quando os caras do som já estão levando o som. Segunda. Essa acho que me preocupa. Eu sou inimiga. Essa é preocupante. Em uma festa ela é muito preocupante. Mas assim, né? É a nossa Larissa, né? É bom deixar isso claro. Eu acho que pode dar certo. A pipoca Larissa tem 109 mil seguidores no Instagram. É que ela é personal online. Ela dá consultoria via direct. Pô, eu quero ter aulas pra Larissa. Boa sorte agora. Assim, se ela sair rápido tá com a vida feita. A gente sabe que ela vai ter aluno pro resto da vida. É verdade. A pipoca Larissa já trocou mensagens com o cantor Lucas Lucco e chegou a vender bíblias na adolescência. Temos aqui então a nossa história de Gil do Vigô, né? O Gil do Vigô que era maçom. Ele era... Essa daí eu vejo dois caminhos pra ela no jogo. Eu vejo ela dois caminhos. Ou ela vai entrar num de coitada que é tipo vai fazer alguma merda e o público vai acabar simpatizando com ela. Ou ela vai entrar no caminho de ser odiada porque em alguma festa ela vai beber muito e ela vai esculhambar com muita gente. Como que é o nome do primeiro pipoca que a gente viu? O Carlos? O careca lá? Sim, Carlos. César. Era César? O Carlos é o vaqueiro. Não, calma. É o Gustavo, desculpa. Eu tô falando do careca. Pô, mas o Gustavo vai partir legal pra cima da Larissinha. O Gustavo vai partir legal pra cima da Larissinha de um jeito. O César vai partir do outro. César e Larissa vão trocar porrada dentro do Big Brother na primeira festa. Vai ter briga. Vai ter briga. Vocês vão ver. Essa Larissa parece a Juliana Bond ou eu tô louca? É, de fato parece a nossa Juliana. Veja a cozinha da Chepa e do VIP. É, calma aí. Deixa eu só subir aqui pra ver se tem os tweets. Aqui. Os tweets que a Larissa fez em 2013, tá? Fulana convidou você para jogar The Villain. Me convidar pra jogar só da cálcio e ficar na sua cara de vadia você não quer, né? Desgraçada. É tão feia que se passar em frente de uma construção os pedreiros começam a trabalhar. clássica. Querida, melhor você parar de ficar erguendo os peitos pra tirar foto. Vai acabar quebrando sua corona de piranha. Tô escutando uma música e eu fui matar em 3, 2, 1. Tá. E não para por aí, tá? Eu tenho aqui outros prints dela maravilhosos, né? Pra vocês verem como eu me interessei pela Larissa. O Henrique sabe que ele é corno? Não, ele não sabe porque ele não é. Corno é a tua mãe aquela vadia e a Cristina Jaguara. De a versão caminhou em cima. Tão vadia que conheceu o garoto hoje e deu pra ela semana passada forte e aspas da nossa Larissa Bolha. Fato, Iaico. Muito obrigado pelo apoio, tá, minha querida? Verdade. Tão vadia que conheceu o garoto hoje e deu pra ele semana passada. Você nasceu vadia assim ou fez cursinho? Então, a gente tem uma noção aqui que a nossa Larissa, além de uma bela mulher, ela tem dentro do seu interior um quê de mitismo, né? Pô, ela com 14 anos era uma mitista nata. Ela tem essa eloquência, né? A ironia nela é forte. Ela é forte. Então, eu fiquei feliz por ela e dependendo de como ela for lá dentro, dá pra fingir que a gente não quer que ela seja eliminada na segunda semana. Até então, se não fosse a voz, ela teria a minha torcida, mas a vozinha dá um da... A voz quebrou, Liano. A cozinha da Xepa e do VIP. É, uma cozinha. Dá pra achar um ovo. É, de fato, é uma cozinha. Será que tem uma airfryer lá dentro? Será que tem uma panela elétrica de arroz? Que é só o que eu uso em casa, airfryer e a panela elétrica. Outro careca, tá? Ricardo. Confirmado no grupo Pipoca. Tá, deixa eu ver o vídeo do Ricardão, né? Nosso querido, né? Esse bigode do Ricardão é intelectual, né? Careca de bigode e de óculos é o nosso iguai, né? Exato. É o iguai bombado. Eu sou o Ricardo Camargo, tenho 30 anos, sou natural de Aracaju. Biomédico, dois biomédicos do Big Brother? Que mensagem é essa? Já sabemos que vai ter discussão sobre vacina dentro da casa. Um é a favor, outro é contra, é isso. Não, os dois vão ser a favor. Só que vai ter o agroboy que vai ser contra. Fugia, Ariano Nato. Ariano. Por que essas pessoas tem que falar de astrologia? Quero viver minha vida loucamente sem reprimir minhas vontades. Essa foi a aspas. Esse aí vai ser chato pra caralho. Será que ele consegue controlar os impulsos pra tentar vencer o jogo? Tentar ser sábio. Não deixar o coração falar mais que a cabeça, mas é difícil. É difícil, né? A gente tem que ter a mente quente e o coração frio. Da casa eu jogando eu vou ser muito persuasivo. Ó! Ele falou igual o Gabu agora, hein? Muito persuasivo. Esse cara me passa a imagem de João. Lembra? João, professor de geografia do Big Brother? Lembro. Ele passa a mesma imagem. Você vai ver aquela pessoa que vai circular em busca de informação. Vai estar em um grupo, vai estar em outro. Pô, ele tá ligado que quem fica em cima do muro se fode, né? Ou ele não se ligou nisso ainda? A não ser que ele faça uma estratégia muito boa e, tipo, com o público ele fala, ó, gente, olha só, hein? Eu vou ser filha da puta agora, hein? Eu vou ali pegar uma informaçãozinha e vou atacar no outro, hein? Ou ele vai só apagar de maluco mesmo, que nem a Viih Tube fez? Eu não vou jogar em linha reta. Viih Tube, maior jogadora da história do Big Brother. O que faltou pra Viih Tube foi combinar com o público que ela era uma grande jogadora. Se a Viih Tube olha pra câmera em qualquer momento e fala, tô enganando todo mundo, ela ganha o Big Brother. Acabou. Ganhou. É mais fácil abatido quando ele vai em linha reta. Se ele muda a sua trajetória, é difícil dele ser abatido. Esse é ardiloso, né? Podemos dizer que é o jogador ardiloso. Vai tentar usar os esquemas que tiver o seu jeito. Se machucar o meu ego, o meu caráter, eu acabo explodindo tudo o que está dentro do meu coração. Vai ser difícil pra mim, eu vou ter que me controlar. Eu odeio que falem mal de mim. Caralho, esse cara aqui na primeira lavação de roupa suja, ele vai enlouquecer. Pior que eu não acho que esse cara saia em uma semana a ela. Eu acho que esse daí é o cara que vai ficar até o final, porque ninguém vai se importar o suficiente com ele pra colocar ele no paredão. Mano, se machucar o meu ego. Esse cara aqui, se falarem pra ele, que sei lá, você peidou, hein, mané? Ele vai ficar puto e vai brigar com todo mundo. Ricardo diz que o sonho dele é ir para o Parque Beto Carreiro. Pô, que sonho merda, hein, irmão? Vamos combinar. Aí não dá, né? Caralho, a biomedicina não dá tanto dinheiro, não, assim? Se ele falasse Disney, eu entendia. Os biomédicos do meu Brasil estão falindo, pô. Alô, governo Lula. Alô, governo Lula. Aumenta o salário dos biomédicos. Não dá, mano. Ricardo já se encontrou com Felipe Prior, Paulo André e Pedro Scooby. Até aí, foda-se. Encontrou com três derrotados. Parabéns. Porque até aí eu já me encontrei com o PH Santos. E aí? Convenhamos que o PH Santos é muito melhor que os três, né? Nessa foto aqui ele parece muito o Eliezer, não parece, não? Pô, mas até aí o Eliezer pode parecer todo mundo, né? O Eliezer tem uma cara diferente em cada foto. Fato. A Larissa do grupo Pipoca falando do Neymar. o que as mulheres acham bonito no Neymar. Caralho, a Larissa ela é uma máquina, hein? A carteira. É uma máquina, hein? Mas, de fato. Mas, assim, a Larissa falar que o Neymar é feio é uma coisa. Mas a primeira DM que o Neymar mandar, ela vai. Não, mas, pô, a Larissa não falou só isso do Neymar. A Larissa tem uns 500 tweets falando do Neymar. Falando mal? Falando mal. Falando que só enxergam dinheiro nele. Tem muita coisa. Mas em 2013, isso. Em 2013. Tudo em 2013. Onde o Neymar era uma criatura horrível. Onde o Neymar, de fato, era uma criatura horrível e só a gente chegava o dinheiro nele. Era o Neymar de moicano, cabelo liso, salão de beleza. É, porque, assim, até você ficar milionário, você...